Continuando com aquela temática de wishlist, ou seja, a lista de desejos que eu gostaria deste ano, agora falando sobre Despertar da Armadura, que eu adoraria que já tivesse do Ayoro Divino, mas não iremos falar do Ayoro Divino neste vídeo, e eu já trouxe também a dos banners, que seriam os 10 próximos banners, de acordo com o que eu gostaria de ver no meta de personagens aí do game, se vocês não viram eu vou deixar nos cards, porque neste vídeo a gente vai falar sobre os Despertar da Armadura que eu mais gostaria que tivesse aí no game. Eu vou usar um pouquinho de lógica sim, nesses Despertar da Armadura, porque tem personagens muito antigos que é OP ainda, que vai ficar assim, meio sem... Pô, eles já tem muito tempo, precisa aí de um CR, mesmo alguns personagens mais novos terem sido lançados, de acordo com como vocês podem ver nessa lista aí de últimos personagens lançados no ano passado. Ano passado não, né? Retrasado, porque temos aí a Comandante Pandora, temos aí, que é muito OP, temos Artemis, né? Aldebaran Divino, Dorco Divino, que ainda são personagens quebrados hoje, que não mereciam CR, mas eu vou usar sim alguns. Mas vou falar aí a minha lista de prioridade, de quem que eu gostaria e de quem que... do que que eles poderiam mudar aí no Conselho Despertar da Armadura. Vai que eu acerto algum aí também, tá certo, galera? Então é isso, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksang Seiya Awakening, e bora começar essa minha lista. Essa lista vai começar com o primeiro personagem que eu adoraria que recebesse aqui, o CR, né? Que é muito mal vista aí pela comunidade, não sei porquê, parece que só eu que gosto dele e alguns raros aí pontuais. É o Death 2. O Death 2, eu acho que tá precisando aí, não porque ele seja ruim hoje, né? Ele tem um problema de... né? De sofrer com ataques em área, agora com a Seraphina, deu uma piorada, né? No Death 2, tem Tanatos aí com CR, então o meta tá difícil aí pro Death 2, né? Por causa desses dois personagens também, então se você bana esses dois, ok, o Death 2 fica um personagem bem mais jogável. Mas o que eu gostaria é que fosse bufado o debuff dele, vento moderado. Seria literalmente a skill 2 dele, já que na skill 3 ele usa a skill 2 dele sem custo também. Poderia fazer o quê? Redutor de cura, redutor de shield, ou até mesmo aumento do dano causado nos inimigos, com redução de defesa ou aumento de dano mesmo, né? Toma mais 20% de dano, por exemplo. Então, acredito que essa possa ser a estratégia do Death 2. Se for redução de cura, poderia brilhar muito, né? Junto com o Albafica, mas o Albafica fica com o sangramento e redução de ataque. O Death 2 vai ficar com a desaceleração, redução de cura e um daninho extra, querendo ou não, ele causa um daninho extra também. Então, esse aí seria o Death 2, o CR de março. Eu falei de março porque eu já pulei o próximo, né? Que era da minha lista aqui, que eu pulei aqui, que eu tô com o bloco de notas. Que o próximo, sem condições, galera, o próximo é o mais cotado mesmo, é o personagem mais antigo, sem CR. E eu acho que poderia ser ele, sem problema algum, que nós estamos falando, cadê aqui, dos divinos, Milo Divino. O que esperar desse personagem que é quebrado, mas o meta não é favorável, né? Que é o personagem que tem condições de ganhar na rodada 2. Então, hoje ele tem o lance da sobrevivência dele, o que eu acho que o Milo poderia ser, aqui que eu coloquei, de coisa que ele poderia ser capaz. Ele absorver shield dos inimigos pra colocar nele mesmo, na medida que ele vai atacando alvos com shield. Achei isso, pai, tá? Achei, mas é só uma estratégia diferente que eu não vi aí no game pra ele gerar mais shield. Ou ele dá contra-ataque, acertou o Milo, vai tomar contra-ataque. E é um lance que vai ficando perigoso, porque a partir do momento que ele ativa ali os 15 pontos meridiano, ele vai dar ataque em área. Então, o inimigo acertou ele, vai tomar ataque em área. Vai ficar fraca ainda por causa do churro divino, por causa da serafina e do tanato dando seus ataques em área. Vai ficar, porém, né? Temos aquele churro divino, temos os banimentos estratégicos aí também, que ele ainda vai ficar ainda muito, muito mais forte mesmo se ele dá contra-ataque, né? Então, seria isso, ele buffaria essa habilidade aqui e ele vai ter, assim, acertou o Milo, toma contra-ataque, 100% de ativação, eu acho que ficaria bem quebrado. Além de acelerar a ativação dos pontos meridiano dele, afinal de contas ele tá dando ataque, vai ativar um ponto, e se ele dá um crítico, ativa dois pontos também, né? Isso aí ficaria bem OP e muito mais fácil de ele dar cinco ataques na rodada dois com dano em área, né? Então, se ele estiver vivo, é quase certo que aí é um wins aí. Então, é um personagem que ainda não vai ficar muito forte no meta, mas ficaria muito mais perigoso ainda, né? Porque é aquele lance, né? Se você anular a proteção dele, que puxa um, né? Ele falece só com os ataques em área aí que a galera dá. Mas, enfim, o próximo que eu coloquei aqui, que seria o de Abril, seria o nosso amigo de Revive, um meta que vai alterar aí principalmente os personagens de Speed também, eu estou falando do Kain. O Kain é um personagem pouco visto aí no meta, né? Mesmo o meta sendo de bastante Speed ainda, a galera não valoriza tanto aí o Kain, fazendo uma build mais free to play, mais lenta. Eu acredito que ele poderia aplicar um buff passivo nos aliados que estão sofrendo ataques de quem é mais rápido, tipo uma fúcsia extra, saca? Então, poderia anular, sei lá, dois, reduzir dano de alguns aliados. Ele poderia ficar mais meta ainda. Se ele desse um Revive extra por rodada adicionalmente, então, toda rodada, o primeiro aliado que faleceu, que não seja o Kain, ele vai reviver. Vai reviver com aquela vida, não o AP, né? Que a gente já sabe como é. E ainda por cima, ele vai... Eu acho que essa aqui seria ótima. O aliado vai reviver, vai ganhar uma ação imediata, igual é a Marechal, né? A Pandora. E pode ganhar até um buff, mas acho que só o buff de já jogar na sequência seria muito AP para o aliado. Poderia ser assim. Talvez não, porque como o Revive dele e o aliado ainda não ficam em campo, então, acaba que ele ainda pode jogar sem falecer novamente, né? Então, acho que poderia ser, no caso, ele poderia reviver um aliado automaticamente, depois que ele já gastou seus dois Revive. Igual é o Shun, ele tem a cura top, o Shun MM, ele tem a cura top na rodada 1 e 2, na rodada 3 já fica mais flopada a cura do Shun. Então, o Kain já gastou seus dois Revive. Na próxima rodada, ele pode reviver um passivamente. Forçando, né, que os inimigos tentem eliminar o Kain inicialmente. Ele é um personagem muito mais tanque, você pode proteger ele. Eu acho que ficaria legal se ele revivesse um adicionalmente aí. O que vocês acham? Outro detalhe, né, que eu pensei também, que eu já falei em vídeos anteriores sobre o Kain, é que ele, uma outra alternativa de não ser Revive, né, ele aplicar algum debuff adicional em quem tem os selos, né, do selo dimensional, buraco negro. Ah, é, o inimigo não pode receber Buff, o inimigo não pode receber cura, o inimigo impede que ele revive, saca? Além de ter a possibilidade dele perder a sua ação pela outra dimensão, ele ainda, quando tiver o debuff na cabeça do inimigo, ele vai ter aí um debuff adicional, que eu acho que ficaria bem legal. E no para maio, o maio eu já espero um meta counter de energia. Lembrando que, aqui eu estou falando de CR, nós não sabemos quais são os banners inéditos, né, que eles irão lançar cada mês. Então, não sabemos como eles poderiam planejar os CRs para serem counter dos banners. Mas, falando em counter de gastadores de energia, aqui a gente pensa também no Gestalt, é, dois Next Dimension aí direto, três Next Dimension aí direto. Porque Next Dimension, passa muita vergonha aqui, né, só o Sukiô pra salvar o Next Dimension aqui no game e a Artemis, que eu me lembro. Ah, tem o Budsseus, né, o Budsseus também brilha. Mas a gente vê que é menos de 50% que brilha. O Gestalt, eu acredito que ele poderia aumentar o dano das flechadas. Quanto mais flecha ele tem, mais bônus de dano ele vai ter. E quando ele tiver zero flechas, ele vai causar ainda dano extra. Ele poderia continuar causando esses 180% aqui, por exemplo, e aumentaria, tipo, ah, 78 flechas? A oitava flecha tem 20% vezes 8. A flecha número 7, 20% vezes 7, além dos 180% de dano. Então, é um dano mais alto, não, ele ficaria muito alto esse dano, pra falar a verdade. Né, mas poderia ter um dano mais alto, enfim. E quando acabasse as flechadas, ele poderia diminuir o dano, né? 90% do dano, quando ele tiver zero flechas lá em campo, até ele conseguir colocar mais flechas e essas flechas causarem mais dano. Eu acho que seria legal, todo mundo gastou, você tomando dano ali, um daninho extra, além do gestalt, ser um DPS aí, bem forte, caso sobre muita flecha aí, para ele também. E é isso, eu acho que o gestalt poderia ficar mais legal assim, e poderia virar um anti-meta com muitos gastadores de energia, que não é muito caso hoje em dia, né? Mas enfim, mas poderia ser legal assim, ou ele poderia aplicar algum outro efeito extra pra ganhar flecha, pra cada ação do inimigo, você ganha uma flecha. Né, seria interessante, né? Temos o Mila aí, que ganha várias rodadas, temos o Abit Tapinha, ganha várias rodadas. Então, além dele ganhar essas flechas ativamente, ele ganharia flechas estas conforme o inimigo vai jogando, e ele vai ganhando mais flechas para dar mais contra-ataque, aqui já anularia, né? Ele dá... Cortaria a parte dele causar flecha com zero flecha, porque ele já teria uma forma de gerar mais flechas aqui, e seria isso, ele precisa de uma mecânica de gerar mais flecha, para ele jogar mais flecha do inimigo, para ele trazer mais uma periculosidade no campo, com ele com muita flecha, a gente sabe que se o Gestalt atacar com 10 flechas, é tipo assim, se o inimigo estiver desprotegido, é hitkill até com menos flecha, a gente sabe que o Gestalt, ele tem um DPS muito alto, né? Então, é isso. Ou ele gastar flecha, mesmo... soltar flecha, mesmo sem energia, mesmo sem flecha, ou ele tem alguma outra mecânica de gerar flecha. O próximo aqui, seria o Junho, né? O Junho, eu já gostaria do meta, quer dizer aí, o sangramento para o PVP, a gente está falando do Shura Sapuri, é um personagem que é pouco visto, né? Ele... é uma vergonha, né? Ele foi lançado para ter abrigo de sangramento, mas a galera teve uma luz depois, que com o Shura MM é melhor que o Shura. Mas enfim, o Shura, para se destacar do... do Shum MM, né? Porque tem muitos jogadores que são os Exclamações de Atena, não temos muitas opções relevantes também, ele ia aplicar mais algum buff em quem aplica sangramento. O que eu coloquei aqui é, quem causar sangramento, vai causar um dano extra. Tipo assim, poderia já estourar o sangramento. Entendeu? É como o Doku faz, ele ativou os tigres, causou o dano dos tigres, e ainda estourou o sangramento. Então, todo mundo que aplicou o sangramento, vai estourar o sangramento, se tornando um time muito mais perigoso, muito mais danudo, saca. Então, você tem lá o Obáfrica, aplicou o 5 sangramento, aí chega o Shura, com o ataque básico do Shura, ele já vai causar um daninho flop, e depois um dano grotesco do sangramento. teremos aí a exclamação de Atena, que pode ir lá, o Doku deu 3 batidas lá do ataque básico, ativou já 3 sangramentos, chega a exclamação de Atena depois, já dá o seu ataque, que é um dano ok, do Milo, aplicou o sangramento, colocou 4, já estoura mais 4 sangramentos, depois do cálculo de dano do Milo. Tá vendo como o DPS da build sangramento iria aumentar e muito, eu acho que ficaria bem mais interessante. A gente sabe que o sangramento causa muito dano, só quando tem 4 e 5 sangramentos, aí o inimigo ficava com aquela bomba relógio, aplicou 4, 5 sangramentos, todo mundo vai causar muito dano. Então, acho que o Shura poderia não voltar pro meta, porque o Doku divino ainda não continuará causando dano, com os tigres e tal, mas a exclamação de Atena, o próprio Shura, eles vão causar muito dano, que é aquele dano que o Doku divino consegue causar ao estourar o sangramento, mais o dano que esses próprios personagens já causam, fora os próximos lançamentos de sangramento também, que eu hype muito nos próximos 2 de Capricórnio, que é o Elcid e o outro, eu esqueci o nome do outro, enfim, o do Neck Dimension também, já que o Shura divino não trouxe o sangramento pra gente. O próximo aqui, depois de Junho, seria Julho, onde teríamos aí um novo DPS, de alvo único, que eu acho que não vai receber, já falo pra vocês que eu não acho que vai receber CR esse ano, mas ele é o pior personagem, galera, não tem condições. Esse aqui é o que mais precisa, já foi lançado a precisando de CR. O Ayoros ainda joga, o Ayoros ainda aparece com a build de Shin Ayoros, por exemplo, o Ayoros parece quando o Shu MM é banido pra jogar com o Shura, mas o Cardia não tem condições, é muito flop, né, cara? É muito surreal aí, jogar, tem que ser uma conta, sei lá, desbalanceada, tipo Dante contra eu, aí o Cardia brilha, né? É eu enfrentando alguém que tem um mês de conta, aí o Cardia brilha. Então o Cardia, eu não sei o que esperar muito dele, mas eu gostaria que ele recebesse aqui um buff nas barras. Então ele já recebe buff de redução de dano, já recebe buff de velocidade conforme a barra dourada e vermelha vai aumentando, né? Então o que eu acho que o Cardia poderia receber seria isso, mais um buff, uma, é, um shield adicional, uma velocidade extra também, não sei que tipo de buff que ele poderia receber, eu gosto dessa passiva dele, né? Principalmente da build magma, é muito roubado a build magma quando ele falece, ainda tem muitos pra jogar ainda do inimigo, a magma é bem roubada. A centelha, ele só dá um ataque a essa que às vezes não, não mita tanto, mas eu acho que vai receber o buff nos chamas do coração, né? E assim, ele vai ter alguma, alguma coisa pra ele ficar mais perigoso. Ele é um personagem perigoso, mas, é, é tão chato você ficar ativando a barra dele e ele ser meio flop quando ele ativa, né? Então, teria que ter alguma espécie de buff, não sei que tipo de buff, mas ele tem que ter algum buff e é isso. Né? Ele poderia, invisível ou não, né? Invisível ou não, não, invisível ou não, mas alguma forma de anular o dano, enfim, não sei o que poderia ser aí do Card. Agora vamos falar de Agosto. De Agosto é onde eu acho que vai ter o próximo SS barra X, né? Igual foi o Oxeus do ano passado. Então, né? Vamos pular Artemis, sem condições de ser Artemis. Vamos pular também o Alone, né? Sem condições de ser o Alone. Quem foi a exclamação de Athena hoje, né? dos SS barra X é o pior, porque a Sasha ainda é melhor, o Oneiros é melhor, a Persephone é melhor do que a exclamação de Athena, então é o que mais precisa aí de todos e é um personagem, pô, saga clássica, Geral Hypa. Acredito que eles vão receber algum efeito adicional aqui na trindade, onde ele potencializará também as demais skills 1 e 2 deles e é isso que eu tenho de expectativa para a exclamação de Athena. que é quando a gente, né? De acordo com o meu vídeo que eu trouxe para vocês, né? Que é quando o Tanatos poderá vir para a poeira divina, né? Se vocês não viram, vou deixar esse vídeo também, qual é a previsão da ascensão do Tanatos CR do Eros Galácticos. Dá uma colada lá, que é um vídeo que vai abrir a mente e deixar muitos free to play, free to play, triste aí também, tá certo? Indo aí para os nossos últimos quatro meses, mas antes não esqueça deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e se você compartilhar, galera, deixe essa moralzinha aí para o Ney. Vamos para os nossos últimos quatro meses aqui. Setembro, querendo ou não, ela vai ser a personagem mais antiga de CR nesse exato momento. Eu não gostaria que chegasse, mas vai chegar até setembro, a demônio, comandante Pandora. Ela é quebrada, eu não sei como o meta vai mudar até setembro, né, teremos ainda mais sete personagens, oito, não, nove personagens mais ou menos, inéditos, mais todos os CRs que eu apresentei aqui para vocês também, que não que sejam os que eu estou citando aqui, então muita coisa vai mudar no meta até setembro, mas eu acredito que vai ser ela e o que eu acho que poderia ser ela vai ser aquele CR que não vai ser tão assim, uau, porque é igual o Chão Sapuri, não melhorou muita coisa, saco, vai ser mais ou menos o CR bem a menos assim, por ela já ser um personagem quebrado, mas eu acho que seria legal ela tivesse uma reflexão de dano em cem por cento quando acertar o shield dela. Então ela vai gerar muito shield, todo mundo que tentar eliminar a Pandora que é a comandante vai tomar aquele mesmo dano de devolução também e combinaria com outro shield também, igual é o Shiryu Divino, que seria a barra branca no PV, então toda a barra branca que ela tiver vai ter cem por cento de reflexão, uma coisa bem meh, mas eu não consigo pensar em nenhuma outra coisa que não vai fazer deixar ela mais tóxica do que já é hoje. Outubro, vamos pensar em defensores e defensores é um outro personagem quebrado também que vai se tornar um personagem mais antigo é o Aldebaran Divino. Seguindo a mesma lógica da nossa mocinha lá, a comandante, ele pelo menos pode ser um pouquinho mais útil do que eu pensei para ele, mas eu acho que não deve acontecer, mas toda vez que o Aldebaran Divino dá um contra-ataque ele tem uma chance de provocar os inimigos. Só que ele pode dar até cinco ataques passivos de ataque básico, então imagina o tanto de provoque que ele pode dar, só que normalmente ele dá lá três vezes, às vezes cinco vezes no mesmo inimigo, então ele ficaria como um controle também, então isso aí poderia ser bem interessante de ser utilizado utilizado aí e você pode provocar personagens adicionalmente com o provoque no ataque básico. Então, esse CRC ali no ataque básico, que ele usa aqui nos seus contra-ataques, o contra-ataque aqui, nem lembro mais onde é, mas aí vai ter aqui, ao usar o grande chifre supremo vai ter 15% de chance mais acerto de status de provocar, igual é o Saga Maligno, só que pior, mas ele como pode dar pelo menos seis ataques por rodada, então tem uma chance de provocar muito alto e a gente sabe que ele vai ter essa chance muito alta na rodada 1 e 2, já que na rodada 3 ele para de dar contra-ataque porque os aliados sofreram ataque, ele só dá contra-ataque quando ele sofre ataque na rodada 3, diminuindo também a roubalheira que ele vai ser na rodada 1 e 2, que é quando o Aldebarão Divino realmente é roubado, né? E para fechar, fechar não, a gente está chegando em novembro agora, o próximo ano não tem condições também, é outro personagem que está quebrado, só para vocês verem como está difícil, né? O lançar CR de personagens ruins, o único realmente ruim que ficou faltando aqui é o Ayoros Divino, mas ele é um personagem muito recente para a gente correr, como fala? Falar que ele vai receber seria muito mais ilusão, mas eu adoraria sim que ele estivesse no lugar, por exemplo, da Comandante Pandora, mas é o Doku, o Doku é um personagem que faz tanta coisa que eu não consigo nem imaginar direito do que ele será capaz. Eu coloquei aqui uma coisa que vai deixar ele muito roubado, muito mais meta, eu acredito que não vai acontecer, tá? Mas, quem que ele gerar energia passivamente, ganha uma ação extra. Acharam isso roubado? Achei roubado. Para deixar menos roubado, poderia ser um ataque básico? Poderia ser pelo menos um ataque básico, né? Quem que poderia se beneficiar, por exemplo, com esse benefício do Doku Divino? Ah, um Kai, né? Usou lá a sua segunda skill, depois usou o seu ataque básico. O Kano não seria interessante, né? Porque esse ataque básico vai ficar aí bem visível. O Mu seria o combo perfeito para o Mu também. Chauchu MM, né? Nessa situação, mas o problema é que o Mu joga na frente, então gastar energia de quem está jogando na frente também é um pouquinho complicado, né? fazer esses tipos de jogada aí também. O Oneiros poderia dar o ataque básico dele e gerar mais dano, mais shield aqui. O Thanatos usou o skill 2, encheu o barro, usou o ataque básico, encheu mais barra. A Seraphina, né? Gastou lá suas energias, que eu não tenho aqui na minha conta ainda no momento que estou gravando esse vídeo, mas depois poderia congelar. Então, tem alguns personagens que poderiam combar um Sukiyo, misericórdia, né? No Sukiyo, o Camus, vai ter personagens que vai ser meio inútil, tipo, ah, o Money Gold depois gera uma esferinha tosca com o ataque básico. Personagem custo zero, não iria combinar para usar esse tipo de esquema. Então, seria mais para personagens lento, então não ficou tão roubado assim. Pensando por esse lado, não está tão roubado, poderia ficar roubado porque tem gente que poderia pensar nisso em umas combos roubados, mas no momento eu não consigo pensar em quase nenhum combo roubado, né? Só algumas jogadinhas extras legais e esse lance de dar duplo turno é tóxico, só pode ser ativado uma vez. O primeiro que gerou energia com o Doku ganharia, o segundo que gerou energia com o Doku não ativaria. Seria bacana com o Saga Maligno, né? Então você já poderia fazer alguns combinhos também de gerar energia. Já pensou o Shun dando duas assombrações? Né? Você faz um time lá todinho que o Saga Maligno onde o Shun é o primeiro e jogar, deu lá o duplo turno para o Shura, ganhou um novo turno e deu mais um duplo turno para um outro e alguém aí do time. Por exemplo, sei lá, o Obafka, o Sukiyo, pô, combo forte esse aí, esse combo é forte, valorizaria aí o time do Saga Maligno. Agora já tem Raipay, né? Eu acho que não vai acontecer, mas eu hypei. E para fechar o ano, vamos colocar aqui o terror, né? Que já não é tanto assim, mas já foi muito o Sukiyo. Eu não tenho muita expectativa que vai ser um CR também muito roubado, igual eu falei aí da Marechal, né? Da Comandante, quer dizer? Que a Marechal poderia receber também no lugar do Sukiyo, mas eu escolhi Sukiyo. o Sukiyo, ele teria mais mecânicas de ter sobrevivência, gerar mais água, por exemplo. Eu acho que seria mais interessante ou ele geraria um shield extra, né? Tipo, sei lá, toda vez que um aliado jogar, gera um shield extra nele de 10%, 20% e tal, o dano que o Sukiyo causar 20% gera de shield, aí vai ficar com a barra branca, a barra azul, mais a barra vermelha do PV. Então ele ficaria um pouco mais tanker, né? Já que ele não recupera a vida. Então eu acho que ele poderia trazer alguma mecânica de sobrevivência aí pra ele mesmo. Embora a taça dele é uma coisa de cura, eu acho que ele também poderia curar o seu time. O que vocês acham? Na medida que o Sukiyo, né? Ele causa dano, sei lá, 20% do dano causado cura a equipe inteira. Mais ou menos o Lyme de verme, né? Parte do dano que o Lyme causa cura o seu time, o Sukiyo também poderia ser, porque o Sukiyo é um personagem, a armadura dele representa uma build de cura, né? Ele não é uma build de DPS. Então, eu acho que pra eles corrigirem, na minha avaliação, que o Sukiyo é um personagem interessante, bem inusitado, é, mas a lore da armadura dele, de ler o futuro, de curar, não foi usado. Em momento algum. Eles usaram, né? Os terços de água e tal, pra gerar a água dele, né? Pra não se tornar PV, e ele aumentar mais o seu dano com o menor PV. Mas, a lore é que ele é o, a armadura dele é uma que cura a equipe de Atena, né? Então, eu acho que eles poderiam corrigir isso, e aí, a armadura dele gera cura, e segue a temática de como ele não se cura mesmo, pelo menos ele cura a equipe. Então é isso, galera, esse aí é meu wishlist de Despertar da Armadura, de 2023, comenta aí o que vocês acharam da minha criatividade, teve alguma aí que vocês hyparam, ou não, e, entram no joguinho também, o que vocês gostariam que tivesse na wishlist suas, de 2023. Se você tiver com preguiça de lançar aí, os próximos 11, né? Porque ainda não foi anunciado no momento que eu estou gravando esse vídeo, o de fevereiro, comenta aí os três, como vocês gostariam que fosse o meta deles, beleza? Gostaria de ouvir as suas criatividades também, e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!